Saudações, concurseiro! Vamos resolver mais uma questão de probabilidade e, dessa vez, vamos resolver uma questão bastante interessante do último concurso do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, concurso realizado em 2014 pela Banca FGV. Então, nós tínhamos lá uma questão, a de número 47, que dizia o seguinte, o tempo necessário para a apreciação de uma petição pelos magistrados em determinado tribunal foi tipificado como uma variável aleatória com distribuição exponencial. Sabe-se ainda que a probabilidade de que uma petição não seja apreciada nos 30 dias após ser encaminhada é de 40%. Se uma petição já está aguardando o despacho há 60 dias, a probabilidade de que seja apreciada antes de completar 90 dias é igual a... Temos, então, as opções para o candidato. 0,6 elevado ao cubo, 0,4 vezes 0,6 ao quadrado, 0,4 ao quadrado vezes 0,6, 0,4 e, por fim, 0,6. Essa questão é bastante interessante. Então, vamos lá. O candidato a Há uma vaga de estatística. Quando chegar a uma prova, já deve saber que se uma distribuição é exponencial com o parâmetro beta, a sua densidade é dada por f de x igual a 1 sobre beta vezes esp de menos 1 sobre beta vezes x. Temos, então, que a probabilidade de x ser menor ou igual a x, isto é, a função de distribuição de x é dada por 1 menos esp de menos 1 sobre beta vezes x. Consequentemente, a probabilidade de x maior que x é esp de menos 1 sobre beta vezes x. Claro, estamos falando de x positivo, já que temos uma variável aleatória contínua na reta real a partir, tomando apenas valores positivos. Então, essa é uma dica muito importante. O candidato já chega sabendo essas funções de distribuição e função de densidade. Agora, a dica dessa questão é considerar a propriedade da falta de memória da distribuição exponencial. Isto é, podemos afirmar que a probabilidade procurada é a probabilidade de que x é menor ou igual a 30. Por quê? Se já demorou 60 dias, então, para 90 dias faltam 30 dias. Então, a probabilidade procurada, já que a distribuição exponencial tem falta de memória, é a probabilidade de x ser menor ou igual a 30. Pela função de distribuição, vimos que essa probabilidade é dada por essa expressão. Mas o enunciado nos falou que a probabilidade dessa petição levar mais que 30 dias é igual a 0,4. Temos, então, aqui a probabilidade de que x seja maior ou igual a 30 dias. Isso é 0,4. Consequentemente, a probabilidade de que x seja menor que 30 é 1 menos 0,4. Isso nos dá 0,6. Temos, então, o gabarito da questão. A opção é 0,6 é a probabilidade procurada. Isto é, é a probabilidade de que x seja menor ou igual a 30 dias, dado que x já é maior que 60. Isso fazemos considerando a propriedade da falta de memória da distribuição exponencial. Essa questão é muito rápida. O concurseiro deve levar mais que 2 minutos para resolver esse tipo de questão. Vamos, então, ver aqui como que é essa propriedade da falta de memória. Vamos provar a propriedade da falta de memória na distribuição exponencial. Então, vamos lá. Ora, isso é o quê? É a probabilidade de que x seja menor ou igual a 1x mais t, dado que x é maior que x. Então, nós tínhamos aqui no enunciado a probabilidade de x ser menor ou igual a 90, dado que x é maior que 60. O nosso x era, então, 60. O nosso t era 30. Ou seja, já havia demorado 60 dias. Então, qual a probabilidade de que não demore mais que 90? Temos, então, a diferença entre 60 e 90, é o nosso t aqui, que é igual a 30. Então, temos aqui, na definição de probabilidade condicional, temos essa razão aqui dessas probabilidades por definição. Então, se x, probabilidade de x menor ou igual a x mais t, dado que x é maior que 1x, é a probabilidade desse x ser maior do que o x e ser menor do que o x mais t. É isso que temos aqui no numerador dessa fração. E, no denominador, temos, então, a probabilidade condicionante. Temos o condicionante aí, a probabilidade de que x seja maior que 1x. Bom, não importa muito aqui os sinais, né? Menor ou igual, maior ou maior ou igual, dado que estamos tratando de uma função contínua. Bom, desenvolvendo por definição, teremos, então, aqui, essa probabilidade no numerador é dado por f de x mais t menos f de x. Temos, então, a distribuição acumulada de x mais t menos a distribuição acumulada em x sobre a probabilidade de que esse x seja maior que 1x. sabendo, então, aqui, a distribuição acumulada, temos 1 menos f de x no denominador. Desenvolvendo, então, de acordo com a distribuição exponencial, f de x mais t é dado por essa expressão, menos o f de x, que é dado por essa expressão, dividido pelo esp de menos x sobre beta, que é a probabilidade do x ser maior que 1x. Então, desenvolvemos esta fração e chegamos que a probabilidade de x ser menor ou igual a x mais t, dado que x já é maior que x, xzinho, é 1 menos t sobre beta. Ora, por definição, essa probabilidade final é a distribuição acumulada de t. Logo, por isso, fizemos apenas a probabilidade de x ser menor ou igual a 30 na resolução da questão, já que 30 é a diferença entre 90 e 60. Então, essa é a propriedade da falta de memória. Dado que o seu x, sua variável eletória x, com distribuição exponencial já é maior que 1x, a probabilidade dela ser menor que x mais t é a probabilidade dessa distribuição exponencial ser menor que t. Essa aqui equivale à distribuição acumulada de t nessa distribuição exponencial. Então, essa é a dica da distribuição exponencial, a propriedade da falta de memória. Veja que, sabendo essa propriedade, a densidade e a função de distribuição acumulada da exponencial, muito rapidamente o concurseiro resolver essa questão, não levando mais que 1 minuto, 1 minuto e meio para resolver essa questão. Então, está aí. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Curta esse canal, essa é a aula. Curta os vídeos do concurseiro estatístico, se inscreva no canal. E se você vai fazer o concurso do IBGE, você já sabe que temos aí, então, as últimas provas resolvidas da FGV. Entre em contato com o concurseiro estatístico pelo e-mail. Veja, então, aí na descrição desse vídeo, todos os materiais que eu tenho para te auxiliar na sua preparação para concursos públicos de estatística. Um grande abraço e até a próxima aula.